Oi, Love Care! E eu sou a Nath, mãe da KK. Estamos aqui no Toca Life World, porque gente, finalmente iremos abrir nossa própria loja. Uma loja de cosméticos! Chegaram duas novas linhas, a de maquiagem e a de skin care. Então bora lá montar nossa lojinha, KK. Bora, mamãe! Vamos clicar aqui e vamos para a loja fazer a nossa loja. Que novinha! Olha que bonitinha! Tem muita coisa legal! Legal, você comprou o pacote de imóveis brilhantes. Por que brilhantes? Ah, entendi, porque a gente brilha. Somos umas estrelas de Hollywood do Paraguai. E, galerinha, já estamos aqui na casinha do Bob Esponja. Porque a gente vai transformar ela na nossa loja, não é mesmo, mamãe? Sim, a gente está começando o nosso próprio negócio agora, gente. Então vamos com calma, depois a gente compra uma loja própria, né? Que que é? Exatamente, vamos lá, mamãe! Vamos lá, então, transformar a casa do Bob em loja de cosméticos. E a gente já clica aqui e vamos ver, gente. Cama não! Olha quanta coisa legal! Mamãe, mas antes, acho que a gente tem que ver papel de parede. É, vamos trocar os papéis de parede. A gente vai fazer essa parte de maquiagem. Maquiagem? Então tá bom. Maquiagem tem que ser rosinha, o que que é? Por que? Nossa preconceituosa! Esse ou esse? Eu acho que esse fica mais legal. Ok, mamãe, agora no chão. Vamos ver esse rosinha. Esse aqui? Isso. Ok! Não, não gostei. Não, ficou legal! E aqui a gente vai fazer a nossa parte de skincare, o que que é? De skincare! Pra skincare, eu quero imaginar algum verde. Verde, isso mesmo. Eu acho que esse de folhinha fica legal. Sim, agora o chão. Eu imagino que seja esse. De madeira? Ok, galera. Então agora bora colocar os móveis. Oi, que bonitinho! A gente pode colocar aqui assim, ó. Olha, tem um espelho aqui que a gente já pode pegar. Tem? Oh! Já pegamos aqui vitrines pra gente colocar nossas maqui... Makes, makes. Maks. Nossas maquis. Olha isso, galera. Gente, que tudo. Eu sei que tem um caixa, galera, pra gente colocar. Vamos ver se eu acho. Vamos colocar no outro cômodo. Olha isso. Mamãe, eu tive uma ideia. Vamos colocar isso aqui lá no caixa, tipo, umas coisas pras pessoas pegarem quando for pagarem. Entendi. Tipo, que nem tem supermercado, às vezes. Sim, sim. A gente pode pôr aqui. Aí o caixa fica aqui. Então a gente tem que mudar o papel de parede aqui também, galera. Tá, vamos ver. O chão, ó. Acho que tem que ser o mesmo. Tem que. Agora a parede. A gente pode colocar o de bolinha aqui. Ok. Ok. Ficou tudo. Olha os balcões, gente. Ai, que lindo. Pode ficar no caixa também. É muita coisa, galera. Gente, é muita coisa. Olha. Olha o balcão. Esse fica no caixa. Olha que bonitinho, gente. Ela achou um pote e fala que bonitinho. Aqui tem uma embalagem de presente. Muito fofo. Muito lindo. E tem o caixa também, que eu não tô achando. Opa, parece que alguém já achou. Boa, garota. E encontramos a nossa linha de makes e skin care. Então a gente pode colocar ali. O que a gente pode colocar? Aê. Depois eu tenho o toque. Gloss. A gente pode colocar ali. Eu acho que isso aqui é tipo... Sério? Um primer. Ah, tá. Prime, ela sabe. Temos esmaltes também, gente. Linhas de esmaltes. Isso é base. Parece que é uma base. Base, verdade. O que que é? Pode ser base. A gente pode colocar os blushes mesmo. Fechado aqui, olha. Olha, tem mais coisas aqui, olha. Olha, gente. Temos hidratantes. Hidratantes. Vamos colocar aqui. Duadi. 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 Aê. Aqui é sombra, galera. Aqui é sombra. Sombra. De glitch. E olha, temos uma paleta giganorme, gente. Meu Deus do céu. Que incrível. Tá. Acho que a gente pode colocar ali também. Vamos tirar isso aqui por enquanto? Vamos. Enquanto? Tá. Então, mãe, acho que a gente pode colocar tipo... Isso aqui é um rímel? Eu acho que sim, hein? Então vamos colocar uma esponjinha. Você abriu ela? A gente vai vender o negócio aberto, galera. Não, isso aqui é pras pessoas passarem. Mas tem que ter fechado também. Pras pessoas comprarem. Ai, grossa. Mamãe, tive uma ideia. Ah. Deus. Amado Cristo. Aqui, olha. A gente pode colocar prateleiras também aqui. Sim. Deixo do lado. Sim. Então qual que a gente coloca? Essa mesma? Gente, confira nossas makes. Nath e Keké. Coisa de primeira linha, gente. Vamos colocar uns pincéis. Vamos colocar uns estojos. Estojos. Esse aqui eu acho que é esmalte, hein, gente? Será que esse é esmalte? Acho que esse é esmalte, galera. Vamos colocar mais de um estojo ali? Vamos. Pra ficar bem com cara de loja. Ai, que chique. Oink. Oink. A gente pode colocar, sabe o quê? Nossa linha de esponjinha. Ali junto com os pincéis. Ai, tá ficando muito tudo. Ai, que chique. Eu acho que a gente deveria pegar um potinho pra colocar escova e pente. Já sei. Gente, minha mãe é muito inteligente. Olha que legal que vai ficar. Aqui, ó. Ai, a gente coloca algumas escovas. Agora, umas tesouras, uns pentes. Uns pentes também. Tá. Pra gente vender. Vamos colocar uma tesoura também. Vai que quer fazer o cabelo. Descabelo, galera. Vamos cortar as unhas. Do que vocês quiserem. Sim. Isso aqui é de cachorro, parece. Nossa. Daí, a gente pode colocar mais uma prateleira. Mamãe. Hã? Vamos colocar um creme do ovo? Pode ser um hidratante. A gente pode colocar essa bolsinha aqui também, gente. Não faz parte desse kit. Desse kit. Mas olha que legal que fica. Fica muito legal. Olha só. E o que é isso aqui, gente? Espera. Perfume, galera. Não, a gente vai colocar isso bem aqui, ó. Vai. Porque tem que ser chamativo. É o nosso perfume. Chama Iva. I de inscritos. I de verdadeiras. E a de amadas. I de inscritos, verdadeiras, amadas. Tudo a ver a nossa... Inscritos, verdadeiros e amados. Inscritos, verdadeiros e amados. Inscritos, verdadeiros e amados. Compre o nosso Iva. Iva. Compre o Iva. Iva. Nossa. Tadinhos, não. Tadinhos. Tá, gente. Eu tô querendo colocar uma cortina pra tampar isso aqui. Uma cortina também. Vamos ver se a gente acha. Olha que legal. Nossa. Tem como a gente colocar isso aqui, olha. Pôsteres. Pôsteres. Desse pra eu colar ali no espelho, seria bom, né? Vou colocar aqui, ó. Vou. Não cola? Não cola. Acho que não tem cortina, hein, mamãe? Claro que tá, hein, gata. Vai, vai. Será que esse aqui dá? Olha como é que tá ficando. Ah, que tudo. Vamos colocar a cadeirinha ali, ó. Sim. Ó, que fofinhos. Tá. Será que tem tapete? Olha esse rosinha aí, fica legal. Cominho, galera, ó. Ó. Que tudo. Adorei, mamãe. Então agora a gente tem que fazer o nosso caixa aqui. Nosso caixa. Deixa eu colocar coisas bem chamativas aqui. Bem chamativas. Deixa eu ver uma coisinha. O que que é? Ela tá vendo frigobás pra coisa de maquiagem. Não. Calma. Olha, a gente pode colocar uma plaquinha de faça compras. Fica muito legal. Olha só. Ó. Ai, que orgulho da nossa loja de cosméticos. Vamos ver se tem mais perfume, porque eu gostei de perfume. Será que não tem? Perfume só tem um, gente, que é o Ivar. Compra Ivar. Ivar. Ai, gente, pode colocar um fora da caixa também. Bom, pode colocar um pra mostrar, né, gente? Gente, o que que é a coisa. Olha a coisa. Ai, que lindo. Ok. Sabe o que que eu acho? Que a gente deve colocar cestinhas ali pra galerinha comprar. Ok. Então agora vamos colocar alguns produtos de mostruários ali. Mostruários, ok. Aliás, vou colocar uma lâmpada assim bem chique. Olha que bonito a nós colocar. Se desse. Vamos tirar esse espelho. Ah, espera, espera. A gente vai acomodar todo mundo. Ai, que lindo. A gente volta aqui pras luminárias. Ai, olha que legal. A gente pode colocar... Ai, que orgulho. Vamos colocar o nosso hidratante, porque é de qualidade também. Não, mãe. A gente não coloca essa escovinha. É de cachorro, parece. Não é não. A gente tem que colocar alguma coisinha bem chamativa aqui, Keké. Bem chamativa? É, porque a gente tem que fazer o quê? Propagando. Aqui eu pergunto também, ó. Não é, gente, desse pacote. Mas a gente coloca. Mas coloca pra combinar com a nossa loja. Porque a gente tá fazendo coleção de perfumes aqui. Põe aqui essa sacola perto do Ivar. Lançamento, gente. Ivar, apenas 384 mil. O quê? Que lindo. Keké. Oi. A gente pode colocar aqui, olha. Vai ficar muito, mamãe. Não, a loja tem que ser bem recheada de itens e acessórios. Então agora a gente vai pra nossa lojinha de skincare. Porque se você fizer maquiagem, só pra ele ficar ruim. Isso só pra ele ficar ruim, tem que fazer skincare. Tem toda razão. Ai, que bonitinho. Awww. O problema é que aqui, gente, o espaço é pouco. Ok. Aí a gente coloca algumas prateleiras aqui, ó. Essa daqui eu acho que fica legal também, ó. Pronto. Prostei. Serums, cremes, máscaras. O que é que é? Hidratantes. Hidratantes. Olha só. Esse aqui é uma máscara. Muito boa. De carvão, galera. Oi. Olha aqui que legal. Acho que a gente poderia colocar esses três aqui, ó, juntinhos. É, fica legal. Ó, gente. Esse sérum aqui, ó, é de hortelã. Juro. Sejam muito bem-vindos à nossa nova loja de cosméticos. A loja de cosméticos Norte Kekê. Ai, eu tô bailando. Não, gente. O que que tá acontecendo? O Kekê já foi atender, galera. Olá, senhora. Olá, Kekê. Eu gostaria de avaliar o perfume da loja de vocês. Qual é a melhor opção para uma dama como eu? Eu acho melhor você tomar banho. Grossa. Olha, tô vendo duas opções. Uhum. Qual é o mais doce? Porque eu gosto de perfume doce. O mais doce é o rosa, querida. Pode pegar. O rosa? Hum. Que cheiro de gambá. Acho que tá vindo do seu subaco, senhora. Não do nosso perfume. Vamos ver o Ivar. Hum. Que cheiro de estragado. Você tá reclamando do perfume dos inscritos? Ah, é dos inscritos? É. Eu amei. Eu amei. Melhor perfume da vida. Sabe como ele chama? Ivar. A sigla. I-V-A. O significado da sigla? Não sei. Inscritos, verdadeiros e... Amigos. Amado. Amados. Ok, senhora. Vou levar o Ivar. Nossa, mas já vai assim brulhando? Passa pra cá. Aqui só existia, porque eu sei que você vai levar um monte de coisa, né, senhora? Pode ir. Pode levar até duas. Pronto, senhora. Eu te acompanho. Aqui temos o nosso estoque de maquiagem. Cara brava, moça. Muda essa cara. Eu tô precisando... Vou deixar meu presente aqui. Eu tô precisando de uma base, mas assim, é nível Virgília. Então, você vai lá no camelô e compra. Nossa, o processo velho. Moça, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa não, moça. Eu te indico essa daqui, ó, que é do seu tom. Hum, tá bom. Vou levar, moça. Eu também preciso de uma escova pra pentear meus lindos longos e loiros cabelos. Não dá pézinho? Aqui, senhora. Essa escova aqui tem as melhores cérebros que a gente tirou de macaquinhos. Macaquinhos? Eu não uso coisas de macaquinhos. Vocês são os maus. Não, não, moça. Tô brincando. Foi tirado de coelhinhos. O quê? Coelhinhos? Não, não, moça. Foi tirado de pente comertor. Ok, moça. Agora, eu preciso de esponjinhas porque as minhas parece que rolou no cocô. Isso aqui é quantas? Umas duas, moça. Nossa, acabou com o estoque. Ah, lógico. Eu vou levar só uma. Tá bom, moça. Só uma. Tá muito caro. Tá doido. Ai. É só 20 reais, pobre. Ah, sabe o que eu tô precisando, moça? O quê, moça? Eu tô precisando de sombras. Sombras. Mas eu quero coisa de qualidade. Sabe aquelas que tem alta pigmentação? Alta pigmentação. Mas sei. Por favor, eu preciso dessa. Pequeno, médio ou grande? Eu quero média. Ok, siga. Média você encontra apenas aqui no caixa, ok? Temos essa aqui de alta cobertura, alta pigmentação que não te decepciona. Eu preciso fazer uma coisa, moça. E agora eu vou usar... O quê? Esses pincéis. Pra mim, vê se tem altas pigmentações mesmo, moça. Deixa eu... Testou, né? Já? Já testou. E moça, me desculpe. Mas eu não vou levar, não. Tá horrível. Horrível. Não tem alta pigmentação, moça. Desculpa, eu não posso levar uma coisa dessas. Você usou a maquiagem, agora paga. O quê? A partir do momento que você tirou o plástico e abriu, é seu. É meu. Obrigada, moça! Você vai ter que pagar! Eu vou usar tudo pra levar tudo. Você vai ter que pagar! Depois nós conversamos lá no caixa, tá bom, senhora? Agora, moça, eu tô precisando também, assim, de produtos pra tratar minha pele. Você tem, tipo assim, algumas máscaras. Então vem, guri. Nossa! Esse aqui é o nosso espaço de skin care. Ah, ok. Então pra essa pele linda de porcelana, qual você indica, moça? Esse daqui, olha. Isso é de que, moça? É de areia. Moça, o negócio ficou assim, ó. Meu Deus, o negócio mudou de cor. Eu topo e muda de cor, galera. Cara, olha isso. Eu tô chocada. Gente! Não vou levar isso não. Então, moça, eu te indico esse daqui, olha. Ai, de margarita. Deixa eu ver o cheirinho. Para de falar com essa voz irritante. Ok, moça, eu vou levar um desse. Eu tô precisando de um serum, sabe? Um serum revitalizador. Ok, eu te indico um ou dois ou três. Ah, o três. Tá, deixa eu ver, moça, a textura. Tá, gostei. Vou levar. Ô, moça, esse era serum creme. Esse aqui é serum líquido. Nossa, gotinhas milagrosas. Eu quero ficar dez anos mais nova. Vou levar. Ai, é só milagre de Deus. Deu nasceu de novo. Ai, moça. Eu preciso disso. Para tratar minhas olheiras. Você tá vendo como minhas olheiras estão marcadas? Vai lá, moça. Aplica a máscara para mim. Era promoção de inauguração, né? Venha na loja no dia da inauguração e ganhe o skincare. Obrigado, moça. Coloca a máscara, por favor. Ai, que relaxante. Olha, que delícia. Pode aceitar aqui. Tem um chazinho, moço? Tem? Bebe esse aqui, olha. Uau! Que nojo! Que nojo. O que eu for passando, você vai colocar nessa cichinha aqui, ok? Ok, moço. Nossa, que perfume caro! Dá pra você ver. Prontinho, moça. Só o total, sua compra deu 750 reais. Pagamento à vista, você ganha um desconto de 30 reais. Nossa, moça, você não acredita. O quê? Eu esqueci meu cartão. É, mas já tá anotado aqui o seu nome, seu endereço. Tudo aqui seu. Ah, é mesmo? Uhum. Tá bom, liga pra mim. Tchau! Ah! Não! Não! Aqueles produtos maravilhosos. Pronto, agora ficou tudo pra mim. Ela pagou na conta dela e vai ficar pra mim. Ai, como é tola.